Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos escalonar mais um sistema com três variáveis. Este sistema, porém, tem apenas duas equações e três variáveis. Nesse caso, a solução fica em função de uma das variáveis. Primeiro vamos escalonar o sistema e depois nós falamos um pouco mais sobre a solução propriamente dita. E no escalonamento, nós precisamos reduzir o número de variáveis da segunda equação. Para eliminar a variável x na segunda equação, nós precisamos multiplicar a primeira equação por 2 e somar a segunda. O resultado nós colocamos no lugar da segunda equação. Olha só como fica. Menos 2x mais 2y menos 2z é igual a zero. Nós multiplicamos toda a primeira equação por 2. E agora vamos repetir a segunda equação. 2x menos y mais 3z igual a 1. Somando essas duas equações, nós temos menos 2x mais 2x é igual a zero. 2y menos y é igual a y. Menos 2z mais 3z é igual a z. Zero mais 1 é igual a 1. O sistema escalonado fica assim. Nós vamos escrever a solução em função de z. Y em função de z fica assim. Y é igual a 1 menos z. Substituindo este valor de y, na primeira equação, nós temos menos x mais 1 menos z, que é o valor de y, menos z é igual a zero. Menos x mais 1 menos 2z é igual a zero. Logo, x é igual a 1 menos 2z. A solução deste sistema é uma trinca composta por 1 menos 2z, que é o valor de x, 1 menos z, que é o valor de y, e o próprio z. E a nossa condição é que z seja um número real. Z deve pertencer ao conjunto dos números reais. Se, por exemplo, z for igual a zero, a solução fica assim. 1 menos 2 vezes zero é 1, 1 menos zero é 1, e z é igual a zero. Se z for igual a 1, nós temos outra solução. 1 menos 2 vezes 1, menos 1. 1 menos 1, zero. E z é igual a 1. E assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.